Este é daqueles gadgets que eu comprei para utilizar por casa, sem qualquer objetivo de trazer aqui ao canal, mas devido à simplicidade e à funcionalidade que ele oferece, resolvi partilhar contigo, pois também pode fazer sentido para ti. Isto pode ser uma excelente solução para todos aqueles que gostam de ver cinema em casa, seja filmes ou séries, e gostam de comer pipocas, mas não querem algo incrivelmente calórico. E nós já sabemos que as pipocas, sendo elas doces ou salgadas, acabam por ter um teor de calorias muito pesado e isso pode ter aqui algum impacto para alguns objetivos relacionados com a saúde que cada pessoa possa ter. Então o que é que eu descobri? Esta máquina de fazer pipocas, comprei, confesso, um pouco por brincadeira, para perceber realmente como é que isto iria funcionar, e o facto de apenas ter de introduzir milho sem qualquer óleo ou azeite, ele vai produzir pipocas suficientes, neste caso aqui com uma pequena dose para uma taça completa, portanto acaba por ser aqui um ponto bastante positivo. Claro que no final, para quem achar que faz sentido colocar um pouco de açúcar ou sal, pode sempre fazer, contudo o que tu vais conseguir aqui nesta máquina é extrair as pipocas sem, na verdade, ter aqui nenhuma gordura envolvida, portanto é apenas o milho e é isso. E o processo é muito simples, portanto na verdade a única coisa que tu precisas de fazer é tirar aqui esta tampa inicial, onde tens este pequeno reservatório e é aqui onde vamos colocar o milho, depois a única coisa que tu vais fazer é colocar aqui esta tampa na parte de cima, o milho já vai estar aqui dentro, vamos colocar aqui na parte superior e quando ligares a máquina, simplesmente tens de despejar e ela vai começar a funcionar. Portanto, qual é que é aqui a questão que deves ter aqui em consideração? É que no momento em que tu fazes uma dose, tens de esperar algum tempo, pois ela acaba por aquecer muito. E esse eu diria que é o único ponto que é menos positivo, que ela aquece bastante, portanto tens mesmo de dar esse tempo, tens de aguardar esse tempo para não danificar. Agora, o que é que tu podes considerar aqui? É que com uma pequena dose de milho fazes sem dúvida uma quantidade incrível de pipocas, de uma forma muito simples e saudável. Eu tenho utilizado esta máquina sempre que, por exemplo, sou a ver um filme, às vezes até como um pequeno snack, acho que pode ser uma ótima opção. Se eu tivesse de ir a descrever, na verdade seria um processo muito rápido, pois o único botão que ela tem é este de ligar e desligar. E na verdade, depois de ser utilizada, ela vai desligar automaticamente e a única coisa que tens de fazer é depois uma limpeza, mas muito simples, visto que não tem gordura, e está pronta novamente assim que arrefecer para fazer novas pipocas. Tens o link aqui na descrição de um exemplo. Contudo, eu acredito que existam muitas mais. Procura também para verificares qual é que é aquela de valor mais baixo. Eu comprei esta, gostei muito da experiência, por isso estou a partilhar contigo, pois podes ter aqui um snack saudável e partilhar com amigos, com toda a família, portanto, com quem achares melhor. Espero que de algum modo tenha ajudado. Foi aqui uma informação rápida de uma boa experiência que eu tive. Um grande abraço e encontro-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima!